Salve Rapa, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo é o último respiro do capitalismo. E por que eu pensei em trocar essa ideia com vocês hoje? Porque eu vi uma entrevista do Ariel, beleza? Hoje eu estou inquieto porque hoje tem só notícia, está foda hoje, né? Então é o seguinte, eu vi uma entrevista do Ariel, que é um representante do movimento punk e da banda Invasores de Célebro, certo? Entre outras, ele tem em outras bandas também, o cara é zica, zica, zica. Se vocês não viram essa entrevista, vai lá no João Gordo e vê essa entrevista, que vale muito a pena. Nessa entrevista, entre outros assuntos foda, o Ariel comenta o seguinte, ele fala o seguinte, o empreendedorismo é o último respiro do capitalismo. E eu fiquei com essa porra desse bagulho na mente, falei, Mano, olha que pensamento cabuloso, né? Olha que cara cabuloso. Um cara que, um dos fundadores do movimento punk, durante a entrevista ele vai lá e pá. E entre outras ideias, uma outra ideia foi um milhão. Ele e o João Gordo foi... Eu estudo muito o movimento punk, rapa, abri uma aspas aqui pra vocês, por causa que foi muito importante na minha vida o movimento punk, né, mano? O Faça Você Mesmo, conhecer o Cólera, conhecer o Redson, conhecer os caras extremamente irritantes, tá ligado? Agora, convivei mais com o Valo Velho, mas naquela época eu já conheci o Valo Velho, o punk e o Valo Velho. Então eu andei com vários caras punk de responsa, tá ligado? E entre esses caras que eu andei, que eu conheci e que depois eu estudei e escutei muito, né, mano? Depois eu fui pro movimento hip-hop. Então, o movimento punk, ele tem uma importância na minha vida tremenda, mano, as bandas punk, tá ligado? E até as bandas que quase não é punk, nem Desordeiros do Brasil, tá ligado? O DZK, então são muitas influências, mano, tá ligado? Porque eu tenho o movimento punk, assim como o movimento death metal também, como os caras do metal extremo, tá ligado? Da música extrema em geral, o hardcore e tal, o grandcore, eu gosto pra caralho, né? Vocês sabem que isso também me ajudou muito a construir uma das suas coisas que eu construí ali, teatro marginal, as ideias, de emancipar as ideias, de fazer a gente mesmo, de ser dono dos selos, de ser dono da nossa cultura. Então, depois que eu vi essa entrevista, voltando aqui pra pauta do vídeo, eu fiquei pensando, né, mano, depois do empreendedorismo, tá ligado? Depois de todo mundo ser empreendedor, que é o que os caras querem que a gente acredite, né? Que nós todos somos empreendedores e todos nós vamos conseguir chegar ao capitalismo inteiro, e prega isso, né? Que todos nós, você é o próximo da vez, né? No capitalismo, você é o próximo da vez. E eu acho muito louco até a questão de Estado mínimo, né, mano? Que muito cara aí prega, cara de ultradireita, cara de centrão prega também. Até cara de esquerda, às vezes, traz isso também, não, do Estado mínimo, pá? O Estado não tá presente na vida do cidadão. Irmão, o Estado já é mínimo pra nós, irmão. Já é mínimo pra nós. Acorda pra vida, mano. Você passa na Caixa Econômica, todo mundo na fila da Caixa Econômica pra receber 10 terceiros do ano passado, que o cara não recebeu, das empresas que atrasou. O Estado já é mínimo pra nós há muito tempo. Tanto que as benefícios não chegam, só chega imposto na quebrada. Só chega imposto, não chega benefício nenhum. Você que passa por uma rua toda destruída todo dia, você sabe do que eu tô falando, tá ligado? Você passa por uma rua destruída, você destrói seu carro, você tá num busão e é capaz de você quebrar o pulso, mano, tá ligado? E tanto que o busão sacode. Por quê? As ruas tudo fodidas, tá ligado? Luz, cara, água, cara. Então, o Estado já é mínimo, já não se preocupa, não. Não se preocupem, vocês que gostam de pregar, né? Que nem os caras do Mamãe Falei, pá, que gostam de pregar isso aí. Não, o Estado tem que ser mínimo. Pra periferia, o Estado sempre foi mínimo, beleza? Então, voltando ao bagulho do empreendedorismo. Os caras, né, mano, conseguiram trazer essa coisa. O cara é motoqueiro. Aí o cara trabalha de entregar comida, do rap. Aí o cara é empreendedor, tá ligado? O cara só ganha se ele entregar. O tempo que ele tá parado ali, não ganha nada. Ele não tem nenhum benefício. Não tem 10 terceiro. Não tem férias. Tá ligado? Como um cara desse pode acreditar que é mais benefício pra ele ser empreendedor do que trabalhar numa empresa com os benefícios, né? Mas os caras conseguiram convencer mesmo. É louco isso, né, mano? Aí vem os aplicativos. Eu sei porque eu já participei de uma empresa de aplicativo também, né? Uma empresa que, embora ela tinha um diferencial, que a ideia dessa empresa é o compartilhamento, né? Então tem esse benefício de ter o compartilhamento. Mas aí vem as empresas de aplicativo e convence o cara que ele é um parceiro. Ele é um parceiro desse benefício. Não, você vai crescer com nós e pá. Mas, mano, como você vai crescer sendo Uber? Se você ficar doente, você não ganha naquela semana, tá ligado? Os direitos foram todos jogados no lixo, mano. Tá ligado? Abriu-se o bagulho de mês, né? O microempreendedor individual. Caralho, que palavra bonita da porra, véi. Você é o quê? Eu sou meio, irmão. Sou microempreendedor individual. Tá ligado? Aí você paga a sua taxa por mês pra ter direito a um dia se aposentar. Mas não tem férias, não tem 10³, não tem porra nenhuma. Tá ligado? Não tem um seguro. Se você cair doente, já era. É aquele negócio, mano. É o complexo de dentista. Não tá lá pra fazer o dente, vai passar fome. Certo? É aquele bagulho. Então, se você pegar mesmo nas ideias, mano, o empreendedorismo é sim o último fôlego do capitalismo. É a última enganação master. Ah, Ferrez, mas tem os empreendedores que tá certo. Você montou uma loja. É verdade, irmão. Montei uma loja, mas a minha loja sempre foi em volta de cultura. E a diferença da marca de roupa que eu criei, o movimento cultural que eu trouxe, os lançamentos na loja, tudo, é que era criando uma estética de periferia. Não tô falando que eu sou melhor que ninguém, porra nenhuma. Tem um monte de defeitos, eu sou um fodido também. Certo? Mas é uma estética, eu sempre visionei, é uma estética de periferia. Os projetos que eu participo são ampliações do meu cérebro, mano. Você entra lá dentro do meu cérebro, você entra dentro da Onda Sul, você entra dentro da loja da Onda Sul, você tá entrando dentro do meu cérebro. Você entra num projeto de literatura marginal, você tá entrando dentro do meu cérebro. Então, o que eu quis trazer com esses projetos, era essa emancipação, o ensaiar, suas bandas ensaiar com o mesmo equipamento. É um bagulho socialista, tá ligado? O literatura marginal, todo mundo participar e ter acesso à literatura. Socialismo também, não é? Ou não, é social pra todo mundo, né? Tem uma marca de roupa que você representa, que o cara anda com você. Ah, mano, mas é o seguinte, um boné é caro, mano. Um boné é R$60, R$80. Um dia nós fazemos um vídeo sobre isso. Mano, sem escravizar ninguém, não tem como demorar R$20, irmão, a R$30. Desculpa, mano. E eu não me propus a ser o senhor de gênio quando eu montei uma marca, certo? Então, voltando pro empreendedorismo. É muito louco isso, que aí o cara te convence que todo mundo vai ser empreendedor, que tem vaga pra todo mundo, mano. E aí o que é que acontece? Olha só a situação dos caras hoje, que são empreendedores. Os caras pilotam a perua, os caras, tá ligado, dignamente trabalhando, pilotando o seu peruíno nas escolas, pá. Não é uma empresa organizada, é uma empresa dos caras mesmo, certo? Não é uma empresa grande, né? É organizada, é dos caras. Aí, mano, o bagulho para. Tá ligado? O comércio parou, as escolas parou. Quem que deu algo pros caras? Quem que foi lá e falou, mano, esses caras aí precisam de uma força. Eles não são empresa, não são microempresa, não podem pegar empréstimo, entendeu? Aí a mesma coisa com os motoqueiros, a mesma coisa com os Uber, tá ligado? Não tem nada, não tem nada pros caras. Vem uma crise dessa nesse momento, o cara vai fazer o quê pra comer? O cara vai passar fome, rapa. Vai passar dificuldade, tá ligado? Aí o cara fala assim, aqui no Brasil ninguém passa fome não, a terra é fértil. A terra também pertence a outros. Vai plantar uma porra de uma bananeira no quintal de alguém aí. Você vê que pobre tá bravo, que só porra. Pobre pegou todos os predicados dos caras de direita. O que é terra, família e propriedade, né? Então, mano, é muito louco, mano. Se você parar pra pensar, eu tava pensando, depois dessa fala do Ariel, eu fiquei pensando muito, falei, mano, olha como o sistema é, como o sistema engana nós, né? E não adianta falar que nós vai derrubar o sistema agora, sabe por quê? Porque o sistema cai, você tá na agência bancária, você fica lá esperando o sistema voltar. Você tá na sua escola, você tá esperando o sistema entrar pra você estudar. Você tá me assistindo aqui via sistema, via YouTube. Se o YouTube cair, nós não tem mais vídeo pra se falar. A rede é dos caras também. Entendeu? Olha que bagulho louco. O bagulho anda, anda, anda e volta pra mesma ideia. Tá ligado? Então, faça você mesmo. O faça você mesmo, que é bonito, que é o que me inspirou no começo do movimento punk, que é o que fez eu construir uma cultura de literatura marginal. Tá ligado? Participar da literatura marginal, participar do rap nacional. Essa mesma cultura hoje não serve, não serve porque nós somos rodeados de tudo pelo sistema. Tá ligado? E esse bagulho empreendedor, os caras enfeiou a palavra, os caras enporcalhou a palavra, os caras sujou a palavra. É uma palavra bonita. É empreender. O cara pegar o bagulho e fazer acontecer. Tá ligado? O cara não depender de recursos do Estado, do governo e fazer acontecer. Não. Os caras enporcalhou o bagulho. Todo mundo é igual no empreendedorismo. Dando certo ou não, foda-se. Você foi vender seu bombom e não deu certo. Você é empreendedor. Você é um empreendedor inativo, porque não deu certo o seu babuí. Certo? Mas você não entra no índice dos desempregados. Você não entra no índice dos caras que eles não querem te pôr naquele índice. Ah não, são 20 milhões só. Você não entra nesse número. Você é um empreendedor. Você tirou um MEI? Então, quando vem os índices de emprego, cresceu tantos por cento, apesar de tudo isso. Não, mano. Como é? 20 mil registros de carteira assinada. E quantas carteiras foram canceladas no ano passado? Tá ligado? Não entra porque, sabe o que que entra? Os índices de MEI. Um microempreendedor individual. E aí o cara que tá administrando um pequeno comércio, ele tem que passar o cara pra MEI. Por quê? Porque do lado dele estão vendendo um bagulho de graça. Então, você tem uma fábrica de chocolate aí, uma bomboniere, você tá fazendo seu chocolate caseiro, vem uma porra de uma lojinha do lado que vende chocolate da China, dos Estados Unidos, barato, vagabundo. E aí o cara vai escolher entre um bombom e um seu bombom do cara e fala, mano, o bagulho aqui é 2 reais, lá é 10. Entendeu? Então, tudo que é caseiro tá indo embora. Tudo que é fácil a você mesmo tá indo embora. Você vai numa padaria, você pede um suco, vem um suco industrializado. Suco de laranja industrializado. O cara não vai fazer um suco de laranja pra você na hora. Compensa pra ele comprar laranja e espremer, mas não compensa a praticidade dele te dar um suco pronto. Ele quer cortar funcionário. Entendeu? Então, não tá muito louco essa armadilha do empreendedorismo. Esse não é o empreendedorismo que a gente tava trazendo lá atrás. A ideia de você montar um comércio. Você trazer dignidade. Você inserir temas LGBTs mais QI dentro do seu comércio. Tá ligado? Você inserir inclusão dentro do seu comércio. Tá ligado? Hoje tudo foi abandonado. Por quê? Porque o bagulho tem que dar lucro. O bagulho tem que sobreviver. E pra sobreviver tem que ser exploratório. Por isso que os aplicativos é exploratório. Porque se ele não explorar você, se ele não fizer você ser um escravo moderno, tá ligado? Ele não tem o objetivo dele não alcançado. Que o objetivo dele é raipar nas ações, né? É virar IPO nas ações. É poder se negociar no mercado. Entendeu? É por isso também que dentro das lojas de shopping não compensa a loja dar certo. Tá ligado? Se a loja dar errado, a volatilidade do shopping faz ele alugar pra outro. Ele ganha mais um adiantamento foda numa loja e você saiu fora. E é por isso também que vocês vão notar, quando o shopping tá aberto, tem uma livraria oficial do shopping. Tem uma banca fora com os livros barata a 10 reais, que é os descartes. Eu já falei nesse canal sobre descartes, sobre livros em descartes, certo? Já falei isso aqui sobre isso. Os livros que vai pra saldão, que fica tudo parado, que vai pra corte. Aí o cara monta aquela banca em frente à livraria. Aí você fala, mano, isso aqui é um suicídio. O cara vendendo o livro a 80. O outro cara tá vendendo o livro a 10 conto. Tudo bem que não é o mesmo livro, mas, mano, o cara vai comprar o de 10. Por quê? Porque o shopping, ele é baseado só no capitalismo também. Não interessa se o dono da livraria paga o aluguel certo. Se ele não puder, sai fora. Ele vai vender o ponto pro outro cara por 400 mil. Vai fazer o bagulho girar. Loco, né, mano? Nós já falamos bastante hoje, né? Mas eu fiquei pensando nessa fita aí mesmo, mano. Nas armadilhas, é foda, mano. As armadilhas, é foda, 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 foda. Rapaz, se cuidem. Tá tenso. Beleza? Se cuidem. E a gente se vê no próximo.